Fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu vim trazer para vocês mais uma parte do detonado do Resident Evil 4 Separate Ways sem danos e sem marcador. Jogando a 60 FPS, continuamos o nosso guia em HD. Então bora lá pessoal, vamos para o capítulo 4. Carregar o save e vamos embora. A partir de agora, é ilha. Alguma novidade sobre o nosso amigo Leon? Ele não está facilitando. E a amostra? Sadler pegou. Parece que ele desconfia do nosso trato. Perfeito. Vamos deixar as coisas mais claras aqui. Eu não confio em você e somente no Esker. Se você tentar alguma gracinha, eu te mato. É mesmo. Sabe, eu conheci o Esker muito antes de você. Isso é o que veremos. É, veremos. Esse Leon fez uma bagunça, entanto. Mas tudo a nosso favor. Os seguidores do Zephyr entraram em pânico. A distração deles é só uma questão de tempo agora. Assim que resgatar Ashley, o trabalho dele acaba. Ele não vai mais ser um problema. Não. Estou deixando o Leon para o Krausea. Aprecie-se e pegue a amostra. Talvez você tenha esquecido o Esker. Mas eu nem sempre jogo com suas regras. Capítulo 4 Impeça o assassinato de Leon. Então, bora. Quer dizer, então, que o Esker mandou o Krosser ir atrás do Leon, então? Hum... Nós temos que impedir que isso aconteça. Cá estamos Entre aspas, né? Na parte Depois do caminhão lá Que o Leon Passa com a Ashley Mas enfim, talvez essa parte Ainda não estou confirmado a certo Então, bora lá. Começa o capítulo Mercador Aqui do lado Então, esse capítulo aqui, galera O bicho começa a pegar Porque agora é ilha, tá, galera? Então Sem mais enrolações Partiu Que agora a coisa vai ficar Preta Pro nosso lado, mano Os bichos bem-veiosos Dois escuteiros E um cara de Tomahawk Lá no fundo Só esperar ele vir É claro que não vai acertar, né? Porque é pesco Alinhar todo mundo É assim que eu gosto Tem que alinhar os inimigos, viu? Opa, Critical Hit Alinhando sempre Quanto mais melhor Morreu Eita, rapaz Só falta nascer plaga Vai vendo Ainda bem que não Sorte Bom Grudar aqui no canto Para os caras do lado Não nos verem Do lado direito E aqui vai ter mais um Inimigo Metei a faca nele Esse aqui costuma Estar nascendo plaga, né? Por sorte Também não nasceu Barrilzinho aqui Granada explosiva Se eu não me engano É um item fixo Aqui, tá? Eu acho que é item fixo mesmo Hookshot Aqui na direita Só para mostrar para vocês Que tem bala de rifle Bom Mais um hookshot Aqui na parte Desta aqui Vai ter um barril E munição de pistola Item fixo Beleza Por que que eu disse Para grudar na parede? Porque vai ter um ferreiro Ali, tá? Vamos estar trazendo o ferreiro Para a execução Pessoal Então ele vai estar Vindo correndo Deixa ele vir E traz ele aqui Para o fundo, tá? Tomou critical hit É disso que eu estou falando Se os headshots São pura sorte Meu amigo Então Chegando ali Barrilzinho E acaba com quem estiver vivo Sem plaga por enquanto Pura sorte Pura sorte Bala de shotgun 3 Ali vai ter um lince dourado Gatinho, né? Que a gente pega na ilha No capítulo 3 Que é o capítulo passado Não tem coletável Mas aqui volta O coletável, tá? Os que são combináveis Ali vai ter o gatinho Depois a gente pega ele Vindo para cá Mais uma parte O cara está indo bem devagarinho Dá um tiro nele Para mostrar quem é que chegou na área Eita! Dá um tiro em cada um E marcando cada um com um tiro Só tocar uma granada Que todos vão morrer É isso aí Granada Utilizada com sucesso E é isso aí, pessoal Beleza Bala de shotgun aqui em cima Aqui vai ter outro cachote Vai ter uma erva verde Aqui nesse Barril vai ter uma flash Nesse outro barril Item aleatório Vem dinheiro E nesse cachotinho aqui Não vai ter nada Está aí só de enfeite Mais 25 balas de TMP aqui Bom Não abaixem a guarda Vai estar vindo mais gente Inclusive um arqueiro ali em cima Trazer esse Soldado para cá Eliminar ele pessoal Eu não sou muito fã De arriscar a faca Nessas caras aqui Mas Vamos tentar Suco de uva Burguesa ainda Safado 3300 Só mais um Deixa ele vir Deixa ele vir Aquele ali está de capacete Então já vou pegar Minha 12 Deixa ele vir Para frente Ele vai voar Vai vendo Vem para frente Já vai voar Meu amigo Não é assim Que funciona o negócio Já vem chegando Eu acho que é isso mesmo Acaba com ele Quase que eu dei um tiro Sem querer Era para recarregar Ainda bem que deu certo Bom Vai ter um escudeiro E um arqueiro Ainda Chamar os dois O escudeiro está ali Vamos trazer ele Já Consegui desarmar o escudo Vai ter vindo mais um cara ali É isso aí Já veio Pode vir A Actos se aligerou Né Vamos lá então Mais um carinha Suco de uva Então agora Pegar cover aqui Para o arqueiro Não trolar E aí Mete bala nele Seis tiros Ele caiu Vamos esperar ele levantar Que eu sei que ele ainda está vivo Nove tiros É isso aí Bom Aqui no canto Para quem não sabe Tem um spray Tu pode pegar E tem um hookshot Se tu quiser sair Vazado Mas Eu vou estar mostrando Como pegar aquele gatinho Ali tá Velvet blue Aqui embaixo Tem um hookshot Aqui Nessas telhas Tá E aqui Vai estar vindo um ferreiro Então olhos abertos Caiu lá embaixo Então agora Eu vou ter que tocar Uma granada flash Não vai ter jeito Tem que tocar uma flash aqui Porque vai ter outro granado Ali embaixo também Segou o ferreiro E segou Esse ganado aqui Tá Então Acabar com dois Ganado Ó o ferreiro Estava na capa da gaita Estava na capa da gaita Então sobrou para o ganadinho Sofreu as consequências Tomar headshot É disso que eu estou falando Erva amarela Aqui vai ter o gato Lince dourado Tá Aqui Flechas para o ball gun São três Então agora pessoal A gente pode prosseguir Vamos para a parte do navio Agora Beleza A parte do navio Que vai ser bem complicada Tá Vou até tomar uma água Porque vai ser tensa Essa parte do navio Aqui É pura sorte Partiu galera Cá estamos na parte do navio Tá Essa parte aqui É pura sorte Para passar Sem tomar dano Realmente Vocês vão ver Do que eu estou falando Barril aqui Vai ter item aleatório Meio dinheiro 25 balas de TMP Bom Vocês viram todas Essas metralhadoras Ali né Temos as bazucas E temos as metralhadoras Tá pessoal Aquelas lá As metralhadoras Se nos acertar É hit kill Mata na hora Aida As bazucas Até atiram a vida toda Mas Tem o mesmo impacto Da bomba né Enfim Tem uma estratégia Para desviar Granada explosiva Então agora é o seguinte pessoal Vocês equipem a flecha Vocês descendo um pouquinho Ali embaixo Vai ter a cena Das metralhadoras E é o seguinte Vocês vão pular a cena Tocar a flecha E pegar cover Ali naquela parede Certo Exatamente assim Sem enrolação Pega cover Avança Pega a chave azul Que é a chave da metralhadora E avança Para o canhão As metralhadoras Vão estar focadas ali E é isso aí Agora é só a gente usar O feitiço contra o feiticeiro Só usar o feitiço contra o feiticeiro Matar quem a gente conseguir Antes de eu destruir aquela última Eu vou estar matando esses inimigos né Quebrando aqui os caixotes Aqui os inimigos são infinitos Então não adianta a gente insistir muito Haja paciência né Só pelo menos eliminar as plagas Que as plagas são chatas demais Tá bom Já chega Deixar um inimigo vivo E paciência Quebrando aqui Vai estar vindo o arqueiro Logo de cara Fique de olhos abertos Já tem o arqueiro lá no fundo Eita rapaz Desvia aqui do arqueiro Então vamos ter que matar ele de longe Sete tiros E é isso aí Então beleza Vou pegar aqui então Bala de pistola Spray eu não quero Barrilzinho Não vai ter nada Granada flash Aqui no fundo Mais munições pro Bull Gun E aqui item aleatório 960 Vamos estar subindo Aqui vai ter uma erva vermelha Velvet Blue Item aleatório 800 E bala de shot Hookshot Tem erva verde Munição de rifle Pra quem quiser Tá E agora é o seguinte Pessoal A gente vai ter que pegar Esses Bondinhos aqui Esses teleféricos Fiquem com a shotgun Na mão No caso de tá aparecendo Algum ganado No que vocês estão Nunca aconteceu Mas eu já vi acontecer Com outras pessoas Tá um Soldado No mesmo teleférico Aqui que eu tô É aí Você já sabe Que acontece É bom prevenir Seguinte galerinha Então agora 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 Pegar a pistola Assim que a gente Sair daqui Vai ter um arqueiro Tá Então a gente tem que ficar De olhos abertos Já vira a câmera Pra esquerda Vai ter um vagabundo Lá né Bom que eu consegui Deitar ele E eu vou tá tocando Essa flecha Aqui tá Pra tá cegando Esses ganados E acabar com a raça Desse arqueiro Que esse arqueiro Tem mais gente Tomou headshot Tá bom Tem esses dois carinhas Aqui Haja paciência Atroflaga ainda Ainda bem que morreu Dá cabo desses caras Acho que uma granadinha Dá Uma incendiária Vai Vamos queimar todo mundo Olha o Tomahawk Tomahawk Filha da mãe Eu vou morrer queimado Filhos de uma égua Tudo tostão Claro que tinha que Sobreviver De capacete É o mais forte É o mais forte Tem que dar o exemplo Tinha que sobreviver Mas Haja HP Nesse cara Forte Mas beleza Pegar os itens Que eles tromparem Aqui munição de pistola Item aleatório Aqui Dinheiro Erva verde Bom Vai tá vindo ganados Aqui né Tu viu que eles vieram do nada Só pra trolar Tem dois Mais dois São quatro E aí Doze Pra que te quero Sempre alinhando Obviamente Nasceu plaga Essa plaga da ilha É bem forte Beleza Não tem ninguém Dá pra carregar Melhor assim Tá Aqui vai ter Arbões E vai ter mais um inimigo Aqui viu Matar na shotgun Dá umas facadinhas nele Também E morreu Dez de shotgun Dez de pistola Subindo aqui vai ter mais armadilhas Um escudeiro E um cara de dinamite Tentar atirar na dinamite Do cara Isso garoto Fez o que eu queria Então agora pessoal Se preparem tá Porque vai tá vindo zoeira Nesses canhões Vai tá vindo metralhadora Bazuca Enfim Erva vermelha aqui Então aqui galera Pula a cena E tenta ser o mais rápido Do que tu conseguir É aqui Que o canhão Pode tá nos acertando É completamente Um RNG aleatório Tá Então Tenta ser rápido E se tomar dano Paciência A gente tenta Mais uma vez Pula a cena Vai Demorei Pega aqui A chave vermelha Vou tomar Não tomei Que sorte Velho Nossa Essa parte É muito aleatória Velho As vezes passa As vezes acerta Viu Bah Tô grande demais Mano Pra esse jogo E aqui Só destruir Destruir o primeiro Já vai tá O barril O navio tá Caindo O navio tá Afundando E aqui Vai ter Acho que Mais dois Antes de destruir O outro Vou tá Catando os ganados Daqui Virar exatamente Certeiramente Neles Bom Acho que Não tem mais Ninguém Né Bom Os caras Tem meio que Um respawn Infinito Né Mano Não dá pra Ficar muito Tempo Enrolando Tá E a mira Tem que ser Certeira Neles Bom Já vi Que não vai Adiantar Muita Coisa Já Explodiu O cara Aqui no Elevador Pra vocês Verem Como é Que é Bom Chega Né Vamos Destruir Aqui Que é O que Interessa Eu tô Ouvindo Barulhos Tô Preocupado Com esses Barulhos Acho que Tem cara Aqui embaixo Viu É Eu acho Que tem Cara Aqui embaixo Se tiver Já vai Tomar Flechado Bom Sempre Bom Prevenir Tá Então Fazer o que Se eu gastei Uma flecha Toa Vamos Tá entrando Aqui no Teleférico Se tiver Alguém Aqui Mete Bala Bom Eu gastei Uma flecha Toa Eu sei Mas Eu quis Prevenir Porque Às vezes Pula Alguns Ganados Ali Tá Pular Aqui De volta Derrubar Esse cara Aqui E aqui É só A gente Sair Vazado Tá Dois Carinhas Iguais Mete Bala Então Aqui É só A gente Fugir Tá Pessoal Já Pegamos O que A gente Deveria Agora É só A gente Ir Pro Objetivo Só Driblar E ali Vai ter Um cara De Dinamite O último Aí Pessoal Passei Show Passamos Do navio Glória Adeus Você Você foi o Titanic Do R4 Sem piadinhas Mas Consegui passar Pessoal A parte ali Das metralhadoras E dos canhões Quando a gente Vai pegar A chave vermelha É a mais tensa Porque é puro Sorte As vezes acerta As vezes não acerta E Enfim Torcer Para não acertar Essas balas de rifle Eu vou ser obrigado A pegar Mas vai ter 10 de shotgun E 10 de pistola Arpões 5 Então é uma boa dica Mercador Máquina de escrever Então agora a gente vai prosseguir Para a próxima parte Beleza pessoal Então bora Beleza A próxima parte É a erva verde Aqui Aqui vai ter uma bala de rifle E mais um inimigo Também vai ter um escudeiro Ah legal Tinha que Tomar critical hit Bem agora Não ser plaga Para variar Bom paciência Gosta de não ser plaga Até que morreu cedo Geralmente vai 6 tiros Para matar uma dessas E é isso aí Aqui embaixo vai ter zoeira Também tá Não pense que essa parte é fácil Porque não é Inclusive tem um arqueiro Ali no fundo Se puder Tirar os caras de perto E focar só no arqueiro É melhor Matar ele o mais rápido possível E aí Quando puder Distribuir bala Nesses caras aqui também Bom Ficou só a plaga Essa aqui já morreu Com 5 tiros Irritadinha Aqui 10 shotgun Eu estou ouvindo passos Não quero acreditar Que tem a gente Aqui embaixo Já É eu tô ouvindo passos Né mano Só tem que ver Da onde que são Eu espero que não seja Dali de baixo Cara Porque se for Tô ferrado E aqui vai tá vindo Gente pra caramba Dá um tiro aqui Guarda O cara do machadinho Guarda esse louco E dá um tiro ali Pra explodir Que a gente conseguir Se o arqueiro lá em cima Se ativar Eu tô ferrado Só Terminar com esses inimigos São 3 aqui 1 de machadinho Vou tocar uma granada Vou acabar com ele E beleza O arqueiro lá Não me viu É o que importa Tô torrando tudo aqui Mano Não tem jeito Arqueiro lá Foca no arqueiro Beleza Mata o arqueiro É o que importa O arqueiro é bem complicado E aí E aí carinha da bomba Vai fazer outro serviço? Me ajuda aqui Mata esse teu coleguinha Por mim Pra variar o cara Não vai ajudar né Ah que tu vai ajudar sim Vamos Não vai matar O teu comparsa né Tu é bem atrevido né Rapaz Liga essa bomba cara Nossa O cara não quebra Ah O cara não quis Nascer essa Plaga Aí tá louco Aí pra dar desgosto Mesmo né E aí cara Qual é que era? Então tá né Tirei no braço Com a bomba Desligada Mas explodiu Beleza Beleza jogo Ainda bem que foi A meu favor Bala de TMP Nesse barril Aqui vai ter Bala de shotgun Barril Item aleatório Vai ter uma Vai ter uma velvet blue Aqui tá E aí o hookshot Prosseguirmos Beleza Subimos aqui então A nossa direita Vai ter uma escadinha E aqui vai ter A pedra verde Do julgamento Para a gente combinar Bom, aqui vai ter O arqueiro Mas tem um monge Vindo Vai ter um soldado Ali de baixo Deixar ele vir Vou tá trazendo ele Aqui pra trás Pro arqueiro Não se ativar Você sabe que arqueiro E cara de machadinho São os cânceres Né? Pro cara tomar dano Tá rapidinho hein? Tu tá que nem um carro De Fórmula 1 hein? Rapidinho Já vai morrer Pra deixar de ser ligeiro Vai andar devagar E vai andar na linha Vagabundo Mais um arqueiro Aqui tá Então Sorte Sorte que ele morreu Com o headshot Geralmente não mata Com o headshot Tá? E aí Tem que ficar Metralhando ele De pistola mesmo Bom Descendo aqui Mas Nesta escada Esquerda Vai ter uma erva Vermelha Pra quem quiser Fica a dica Item aleatório Já ganhei munição De pistola Porque a minha munição Tá escassa Eu tô gastando Tudo que eu consigo Aqui viu Então Bom Descendo aqui Vai ter Uns escudeiros Tanto que aqui Tu pode abrir Se tu quiser Tá? Aqui vai ter uma flecha Shotgun na mão Bom Uma erva amarela Aqui no canto Né? Shotgun na mão Distrai esses caras E vai tá vindo Mais um tiozinho aqui Deixa ele E aqui é o seguinte Escalar Nas versões clássicas Pessoal Essa escalada Era meio que Um infiltrar-se Nas versões antigas Não tinha esse negócio De escalar aqui Que nem eu tô fazendo Tanto que essa área É nova Nas versões HD Ela aparece Nas clássicas Subindo a escada Já acontecia isso Ainda se infiltrava Aqui, tá? Não tem caminho de volta Lá pra onde a gente veio Só podemos voltar Aqui Beleza Item aleatório Na cômoda Na maleta Vai ter a pedra vermelha Da fé Já dá pra combinar Ela também Aqui neste armário Da esquerda Vai ter Arpões Três E aqui no da direita Vai ter Uma granada Explosiva Sinceramente Agora eu não me recordo Se é item fixo Ou item aleatório Realmente Me pegou A cabeça agora Erva amarela E aqui Onde o A Ashley E o Leon Passaram A princípio Então agora Fizemos a rapa Aqui Vamos Vamos adiante Mais arpões Aqui Se eu não me engano São três Save point Estamos Estamos perto Do fim de capítulo Só espero que não caia a luz Agora que está chovendo Muito aqui Bom Bala de escopeta Cinco Ali naquele vaso Três tiros de Blacktail Vai ter a pedra azul Tá Que falta pra gente Completar o nosso Gatinho Vai estar vindo Dois escudeiros Tá Então quebrar os escudos Alinha os caras E elimina Sem plaga Ainda bem E aqui Pedra azul Da traição Tá lá Só pra mostrar pra vocês Completamos o gato Lincho e dourado Tá Belezinha Beleza No próximo capítulo Vai ter A Butterfly Lamp Que vai ser a lâmpada Lá Dos avistadores Aqui vai ter um carinha Com máscara Não vou estar matando Esses caras Vou só estar evitando eles Porque esses caras São bem resistentes Subindo aqui em cima Vai ter item aleatório No meu caso Veio mil pincetas Agora que tu me viu Mas é burro Hein Bom Vindo pra cá Vai ter uma granada Flash E vai ter munição De pistola Assim que tu sair daqui Vai estar respawnando Outro cara De máscara Só ignorar Não precisa estar matando Esses caras Costumam nascer La Plaga E é bem complicado Quanto menos munição Gastarmos melhor E daqui Vocês já Conseguem ouvir A batalha de facas Entre o Leon e o Prowser Antes de usar o elevador No caso O hookshot Porque o elevador Eles pegam Peguem a Velvet Blue E assim Usando o hookshot A gente não volta mais Vamos para o fim De capítulo Onde a Ada Vai impedir o assassinato Quase falei demais Acabou a conversa Porra parceiro Ainda Olha se não é A vadia de vermelho Parece que estamos Em maior número aqui Você pode prolongar A sua vida Mas isso não significa Que irá escapar Da sua morte Inevitável Você já se conheceu? Mais ou menos Será que não está na hora De você me contar O porquê está aqui? Talvez em outra hora É A rapidez foi tanta Que eu acabei Até pulando a cutscene Viu? Mas Bom Vocês já viram né Que é a luta ali Do Leon Do Krauser Nem sei se eu vou Estar pegando ela É o mais do mesmo Ali o Krauser Chuta o Leon E aí É onde a Ada Interfere Ela dá um tiro Que distrai o Krauser Impedindo assim Que ele assassine o Leon Bom Então a Ada Que salva o dia Novamente Muito bom hein Dona Ada Capítulo 4 Finalizado 87% de precisão Total 89 88 inimigos mortos Total de 229 Sem morrer Vamos ao informe Número 4 Que será sobre o Leon Leon S. Kennedy Talvez a parte mais Essencial dessa missão Essa história Não seria completa Sem ele Suas habilidades Formidáveis De sobrevivência Ele tem o que é preciso Para sobreviver A perigos terríveis Já o vim fazer antes E ele melhorou Desde então Praticamente um gênio Ele tem táticas E sabe utilizá-las Além disso Seu trabalho Como agente do governo O fortaleceu Vou trabalhar Nos bastidores Para fazer-o pensar Que é o personagem Principal aqui Apesar de ser Ingenuidade minha Pensar que isso Será fácil Considerando O envolvimento De Sadler e Krauser A possibilidade De problemas Inesperados Existe Mas preciso dele No papel secundário Para atingir Meus objetivos Farei o necessário Para mantê-lo Em seu lugar E fazer isso tudo Correr bem Claro O seu papel Nem existia Até alguns meses Atrás Naquele momento Meu papel Era bem mais Simples também Mas isso foi Antes da filha Do presidente Ser sequestrada E Leon Enviado sozinho Para encontrá-la Pensa na revisão Enorme no roteiro Não acho que eu tenha Que me preocupar Leon já passou Por situações piores E sempre saiu Ileso Sua sorte constante É parte do motivo Pelo qual eu tenho Absoluta e inabalável fé Na minha visão Do que está guardado Para ele Mas então é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Deste vídeo Este foi o capítulo 4 Aqui do detonado Do Resident Evil 4 Separate Ways Jogando a 60 fps Na versão HD Com o nosso guia Certo galera Sem danos E sem mercador E se você gostou Do vídeo Deixe o seu like Comente o que achou Do vídeo Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos E ative o sininho Para receber as notificações Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo Que será o final Do Separate Ways Capítulo 5 Vai ser o mais difícil Do game Sem dúvidas Mas então é isso aí pessoal Aguardem Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo Falou E fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti